Um jovem de 23 anos foi preso com mercadorias furtadas de um bar em Canelinha A proprietária do estabelecimento relatou aos policiais que a porta estava com sinais de arrombamento e que ela deu falta de várias bebidas alcoólicas Após receber informações sobre o paradeiro do possível autor a polícia foi até o local onde na varanda havia várias bebidas em uma mesa O rapaz disse não ser morador da casa e que desconhecia a procedência das bebidas As mercadorias foram reconhecidas pela vítima e o suspeito foi conduzido à delegacia de polícia civil Obrigado